Federal no bairro Brasil, setor central de Uberlândia. Aqui quatro indivíduos nessa madrugada por volta de duas da manhã entraram e explodiram o local para tentar subtrair o dinheiro dentro do caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Diversos danos na estrutura do prédio podem ser vistos, o teto está parcialmente destruído. Agora nesse momento são 8h25 da manhã, as pessoas estão fazendo a limpeza do local aqui. Ainda a polícia não consegue dizer o que foi levado ou não. E provavelmente o prédio não vai ser afetado, as atividades no prédio não vão ser afetadas hoje. O banco sim vai ficar interditado por tempo indeterminado, mas as atividades aqui na Justiça Federal a princípio continuam as mesmas. Então resumindo, quatro indivíduos, um ficou dentro do carro, três vieram utilizar o dinamite e explodiram o prédio. Ali a gente pode ver, a gente está meio impedido de entrar lá dentro, mas daqui a gente vê como o estrago foi gigantesco no prédio da Justiça Federal.